Para o papai, para a mamãe que nos assistem agora, doutor Renato, assim, o que deve ser mapear ali os pensamentos deles, os projetos deles, no contexto do que vamos ser pais ou já somos pais, do investimento com o filho ali, até que, não por uma sociedade, igual eu disse, alcançada. Por exemplo, um apoio médico, ter uma rede, uma estrutura de apoio ali, em termos de saúde, como que eles devem pensar a questão aí da paternidade, da maternidade, até para minimizar esses números? Eu acho que o grande ponto também é esse. É muito bem colocado por você e eu acho que a gente pensa muito em deixar um mundo melhor para os nossos filhos. E eu acho que está na hora da gente mudar essa estratégia, buscar deixar filhos melhores para o mundo. A gente tem que encarar o mundo como um ser vivo mesmo, que está dando sinais que não está comportando mais tantas coisas erradas que a gente submete o mundo. E eu acho que um ponto de partida para isso, se a gente parar para pensar, talvez nós somos a única geração, nessas médias e grandes cidades, em que os filhos saem de casa antes dos pais. A gente tem que buscar, a gente tem que tomar cuidado, que hoje a gente, eu vejo, a gente está criando um fosso na convivência contínua com a geração que sucede. E isso é muito perigoso. Você perdeu o controle, sim. Acho que você tem que ensinar o seu filho esses valores, ensinar ele que muito mais do que pela competição, os maiores ganhos da humanidade, foi com cooperação. Ensinar ele a se doar, a tentar buscar fazer um mundo... Aí já vai para a parte mesmo pelo princípio da educação, né, doutor? Eu acho que o ponto é esse, sabe? Aí eu pergunto também para você, no sentido assim, quando um relatório desse da OMS aparece, para alguns toma-se como desprezável, outros tomam-se como lamentável. Como que a sociedade médica, especialmente a pediatria, observa esses números hoje? E qual a linha de ação que se projeta, por exemplo, da parte médica nesse contexto? A parte médica, sem dúvida nenhuma, toma como lamentável, né? É triste a gente chegar nesses dados, né? E na pediatria, eu vejo que é muito trabalho de formiguinha. É você buscar conscientizar, às vezes você repete 50 vezes aquela coisa, e é isso. Eu vejo, eu lembro, na época da residência, eu tinha uma mestra, uma grande professora, que ela foi na África sete vezes. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, e ela contava como que a concepção de vida, como que lá é tão diferente daqui. Eu lembro que aquilo me deixou assustado na época, em que ela falava que no hospital, as mães iam buscar água em baldes para as crianças, e eram duas, três crianças num leito. Então, assim, eu vejo que o Brasil tem muito que melhorar, a gente tem muito, muito que melhorar, mas a gente está dando passos muito grandes também. A gente deu passos, a gente mudou a nossa realidade. Hoje, as doenças infectos parasitárias são muito menos comuns. O Brasil tem um melhor programa de imunização, um dos melhores programas de imunização do mundo. Então, eu acho que muita coisa está sendo feita nesse sentido. Eu acho que tem muito mais que fazer. Eu acho que os governantes têm que olhar mais mesmo, igual o hospital que eu me formei, que eu fiz pediatria, é o Hospital Infantil João Paulo II, o antigo CGP. Eu acho que os governantes, eu lembro que no meu R1, foi três deputados lá, para ver as condições, barata, às vezes no hospital, cano estragado, pingano. E aí foi, falou um monte de coisa que ia ver e tudo, e eu não vi nada mudando, sabe? Em questão de estrutura. Em questão de melhorias. Então, eu acho que o que eu vejo na pediatria, que eu acho muito legal e que eu gosto da pediatria, eu vejo muitos colegas militando, militando, buscando. E a vida não tem valor, a vida é gratuita e inexplicável. Eu acho que uma vida não tem valor. Então, eu vejo muito isso no meu dia a dia, é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu acho que é por aí que a gente leva as coisas. Doutor, quando a gente fala aqui, por exemplo, você fala aí sobre essa questão de parasitas e tudo. Olha só, 361 mil crianças com menos de 5 anos morrem devido à diarreia, como resultado de falta de acesso à água potável, saneamento e higiene. Então, dentro de tudo isso que estamos falando aí, que o senhor nos falou, nos orientou aqui, nos mostrou sobre uma forma de pensar, uma metanoia, né? Essa mudança de mente que a gente tem que observar, principalmente no tocante, a educação dos nossos filhos, mais do que simplesmente criá-los, a gente tem que educá-los. E um número como esse, de fato, a gente para para pensar que até a nossa forma política de ver a sociedade, ela precisa de mudar também para defender os nossos filhos, as nossas crenças. É fundamental, está tudo conectado, né, Serginho? Uma coisa anda junto com a outra, não tem como a gente separar. Agora, uma coisa interessante desse dado aí, que tem que ser comentado, que esse relatório é um relatório mundial, né, e ele reflete nesse sentido muito mais a realidade africana do que a nossa. Porque hoje no Brasil, diarreia há muito tempo deixou de ser uma causa importante de morte, né? Eu, na minha prática aí, em dois anos, eu nunca vi nenhuma morte por diarreia, né? Esses dados refletem muito mais as condições africanas. Em condições, não tem acesso à água potável, você vê a mãe tem que ir buscar água para dar banho na criança. Às vezes, na África, é tão, assim, tão discrepante que se faz higiene com a mão direita e come com a mão esquerda. Olha que coisa, né? Por falta de tudo, falta de recursos, falta de educação, por falta de tudo. Então, lá, é comum essa prática de fazer higiene com a mão e comer com a mão esquerda. Pior de tudo é quando troca, né? Ali, às vezes, às vezes, esquece lá e dá problema. E para encerrar, assim, tudo isso, eu também queria fazer uma outra citação do Mahatma Gandhi, que eu gosto muito. Sim. E que, em sânscrito indiano, significa alma imensa, que ele falava o seguinte, que sempre houve recursos suficientes para as necessidades humanas, mas nunca haverá suficientes para a cobiça humana. Então, eu acho que a gente tem que parar com isso de ter, ter, ter. O ser humano tem uma tendência enorme de ser muito materialista, né? E com isso vem o individualismo e com isso vem, ah, isso aí não é problema meu. E eu acho que o problema perpassa muito nesse sentido. Todo mundo, né? Acho que tem que pegar esses dados e batalhar em cima deles e mudar o quadro mesmo. É muito interessante, assim, quando o importante é sufocado pelo urgente, o tempo para resolver tal distúrbio é muito maior do que o antes usado. Um exemplo é um paciente que infarta. Você pega o empresário que morria de trabalhar, trabalhava 10, 12, 14 horas, não tem tempo para a família, e aí ele infarta e ele sobrevive. E aí, antes, ele não tinha tempo para cuidar da saúde, do corpo, fazer uma atividade física, da alimentação, mas agora ele tem. Ele passa a ter que ter, né? Ele passa a ter que ter, exatamente. Então, o jeito é mudar. É aquela condição, né? Nós aprendemos, e algo que sempre eu sou levado a pensar, que aquilo que dentro de nós mais concorre com Deus, que é o doador da vida, que é o dono de todas as coisas, palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 24, 1, que tudo que está na terra é dele, para ele, ele que fez. Então, aquilo que mais dentro de nós concorre com esse Deus, é um negócio chamado descontentamento. A gente, nós somos eternos descontentes e estamos aí nos acostumando a esses números, números estes que devem nos fazer preocupar, sim, principalmente nós que moramos num país de um tamanho, de uma proporção continental, precisamos escolher bem aí os nossos governantes, para nos ajudar, por políticas públicas, investimento e educação, a reverter esse quadro aí, em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.